Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Brisa Perfumada. Aquele que não é inscrito ou inscrita no meu canal, se inscreva aí pra me ajudar. Deixem seu like aí, tá bom? Então, gente, vamos lá pra nossa resenha de hoje. Hoje vim trazer uma resenha do Giorgio, da Beverly Hills. Ele é um perfume importado. É um eau de toalete, tem 90ml. E o que que eu... Eu vou deixar aqui as minhas impressões desse perfume na minha pele. Primeiramente eu vou falar do frasco, tá? Esse frasco, gente, é um frasco maravilhoso. Ele tem... Ele começa fininho assim, dá uma funilada maior, e aí ele fica maiorzinho assim. Olha aí, que lindo. A tampinha também é maravilhosa. Olha essa tampa. Eu amei, tá? Porque eu sou apaixonada em frasco também. E assim, ele fixa bastante, a tampinha não cai, se você pegar por aqui, tá bom? Comigo não caiu também, pelo menos. Então tá. O líquido é amarelado, que remete a algo solar, né? Uma coisa bem aberta, floral. E realmente esse perfume é uma explosão de... Floral. Floral. Não sinto nada doce nesse perfume, em minha opinião, na minha pele, não ficou doce. Como quem é acostumado a usar perfumes gourmands aí, acredito que não vai gostar muito dele. Ele é um perfume da década de 80, ele é de 1981. Ok? Eu comprei ele no Mercado Livre, chegou tudo certinho, embaladinho, perfeito. Gostei. Gostei do vendedor. Legal. Então, gente, esse perfume, de início você borrifa ele na pele, aí você pensa assim. Não vou dar conta. Esse perfume é muito floral pra mim, eu não vou dar conta dele, porque ele é forte, gente. Se você subestima ele, pensa assim. Ah, não, essas resenhas, esse povo aí, fala tudo que ele é forte. Ele não é forte. Tá, gente, ele é forte e, detalhe, ele não vai ficar fraco. Se você borrifou ele pensando, ah, ele vai ficar suavezinho, não, não fica, tá? Principalmente no calor. Borrifa ele no calor pra você ver que aqui é uma bomba atômica. Então, não borrifa no calor, por favor. Tenta assim uns dias mais amenos, à noite, sabe, quando tiver mais fresquinho. Mas, fica a critério de vocês. Então, gente, então, de início ele abre essa nota floral. Na minha pele foi assim, tá? Bastante evidente. Sinto a tuberosa. Sinto o jasmin. O jasmin, ele reina aqui nesse perfume. Ele reina. Gente, perdoe aí o barulho dos cachos latindo. Mas quando eu vou gravar, passa de tudo. É assim, quem grava aí sabe o que eu tô falando. Então, é isso, gente. Ele abre com esse floravão, um jasmin bem evidente. Como se fosse um tapa na cara, assim, ó. Um tapa na cara de flores. Bastante flores brancas. Então, é assim que ele abre. Depois, na minha pele, ele ficou assabonetado. Como se fosse um sabonete chique, sabe? Um sabonete bem chique, assim. Você imagina um sabonete, uma banheira. Aqueles sabonetes chiques, assim. É assim que ele passa essa ideia. Ele é glamuroso, esse perfume. Aí, depois, depois de um certo tempo, ele ficou atalcado na minha pele. Então, o primeiro foi floral. Ele fica assabonetado. E, por último, ele ficou atalcado. Bem atalcado, viu, gente? Então, eu vou fazer um resumo de perfumes que você pode lembrar dele. Gente, não tô falando que é igual, tá? Vamos lá. Você pode ir no Dolce & Gabbana, o Red. Ele vai passar ali no Dolce & Gabbana Red. Depois, ele vai passar um pouquinho no Chanel. E é isso, gente. Esse perfume, ele não vai ficar fraco. O que eu tenho a falar da duração dele na pele? A duração dele na pele foi mais ou menos de umas... Na minha pele, tá? Foi de umas seis horas. Entretanto, a projeção dele eu achei fraca na minha pele, tá? Ficou mais ou menos aí uma hora. Quase que uma hora e meia, mais ou menos. Projeção. Isso num dia fresco, gente. Num dia mais de calor, assim. Eu acho que ele vai ficar mais potente. Então, por isso, evite, assim, lugares, assim, muito fechados a ele. Porque pode incomodar as pessoas, assim, tá? Não subestime esse Giorgio. Então, gente. Essas são minhas impressões sobre ele. Sobre ele, desculpa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixem aí embaixo. Aceite sugestões de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí pra me ajudar. Beijos. Fiquem com Deus.